Sala comercial para alugar no bairro Guarani em Belo Horizonte. Sala comercial para alugar em Belo Horizonte. Sala comercial para alugar no bairro Guarani em Belo Horizonte. Localizado na rua Marquesa de Santos, número 15. Sala comercial para alugar no bairro Guarani em Belo Horizonte. A loja ou sala comercial como pode ser dito está em reforma e vamos terminar em breve. Interessados para locação, contactar Gumerson pelos telefones fixo 3582-6687 ou pelo celular 9627-6566. Prefixo 31, contactar 3582-6687 ou 9627-6566. Sala comercial para alugar no bairro Guarani.